E é amanhã um grande dia. A Caixa Econômica Federal vai abrir neste dia 25 de julho para pagar milhões de beneficiários do auxílio emergencial. É isso mesmo. A partir de amanhã, milhões de beneficiários poderão sacar o auxílio emergencial direto nas agências da Caixa Econômica Federal espalhadas pelo Brasil. E o melhor de tudo, você vai poder sacar a terceira e a quarta parcela juntos. Ou seja, para quem recebe 600 reais, vai poder efetuar um saque de 1.200 reais. E para as mães solteiras, chefes de família que recebem duas cotas, então 1.200 reais poderão sacar 2.400 reais de uma única só vez. Se você quer saber as regras para esse saque, segura nesse vídeo aí que nós vamos tratar disso já já. E hoje, dia 24, sexta-feira, a Caixa Econômica Federal está pagando o auxílio emergencial para mais de 5 milhões de brasileiros. É isso mesmo. Hoje, você que nasceu em fevereiro é o felizardo da vez. Nós vamos tratar desses assuntos agora. É importantíssimo que você compartilhe esse vídeo de grande utilidade pública para ajudar a todos os brasileiros necessitados que não sabem que a partir de amanhã ele poderá sacar até duas parcelas do auxílio emergencial. E se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal. Sempre ative o sininho, senão você será o último a ficar sabendo. Me siga também lá no Instagram. Sem mais delongas, simbora! Bom, e hoje, sexta-feira, 24, a Caixa Econômica Federal está fazendo 5 pagamentos diferentes do auxílio emergencial de R$ 600. Hoje, você que nasceu em fevereiro vai receber na sua conta a poupança social digital ou a sua quarta parcela do auxílio emergencial, ou a terceira, ou a segunda, ou a sua primeira parcela. Isso tudo conforme a data em que você foi aprovado. Além disso, a partir de hoje, fica liberado o saque da quarta parcela para os inscritos do Bolsa Família, que tem o NIS final 5. Apenas os beneficiários do Bolsa Família, como vocês bem sabem, podem efetuar o saque do auxílio emergencial por enquanto. Mas, a partir de amanhã, vai começar o saque para outros beneficiários e é isso que nós vamos tratar já já. Segura aí! Vamos lá, que eu recebo muitos comentários ainda com dúvidas sobre como está funcionando esse calendário por ciclo. Se você ainda não assistiu o vídeo explicativo que eu fiz, ele está aparecendo aí no card, à direita da tela. Também estou deixando o link na descrição e, ao final desse vídeo, eu também vou colocar esse vídeo como sugerido. É importantíssimo que você entenda como está funcionando esse pagamento por ciclo para que você entenda certinho a sua data de receber lá no Caixa Tem e a sua data de saque. Os saques começam amanhã, porém, é para um grupo que nós vamos falar já já. A priori, hoje, os créditos em conta poupança social digital, por exemplo, da primeira parcela, é de quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento. Ou seja, você foi aprovado em julho e está aguardando a sua primeira parcela do auxílio emergencial. Se você foi aprovado em julho, nasceu em fevereiro, hoje é o seu dia de receber o crédito lá no Caixa Tem. Já quando a gente fala da segunda parcela, é quem começou a receber o auxílio emergencial entre o final de junho e o começo de julho. Hoje, se você nasceu em fevereiro também, é o seu dia de receber a sua segunda parcela lá no Caixa Tem. Se você está aguardando a terceira parcela, é porque você recebeu o seu auxílio emergencial em maio. Então, você recebeu a parcela 1, a parcela 2, nasceu em fevereiro, então vai receber a parcela 3 hoje lá no Caixa Tem. Pode conferir lá que eu tenho certeza que os seus R$600 ou R$1.200 vão estar lá. E a parcela 4? É claro, quem começou a receber lá em abril, lá no começo, quem fez o cadastro lá em 7 de abril, até 10 de abril, até 15 de abril, recebeu a primeira parcela, conseguiu receber até o final de abril, vai estar recebendo hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. É claro, se você nasceu em fevereiro. Como eu falei, a Caixa Econômica Federal mudou a forma de realizar os pagamentos que agora são feitos por ciclo. Volto a repetir, você precisa assistir ao vídeo que eu explico tudo sobre os ciclos, um por um. Vou falar 10 vezes nesse vídeo para que você possa entender de uma vez por todas como vai funcionar esse novo modelo de pagamentos. Vale lembrar que o crédito em conta Poupança Social Digital lá no Caixa Tem iniciou no dia 22 de julho, na última quarta-feira, com os nascidos em janeiro. E esse crédito lá no Caixa Tem terá seu fim em 26 de agosto com os nascidos em dezembro. Vamos entender agora como vão ficar os saques que irão iniciar amanhã, dia 25 do sete, sábado. Primeiramente, as agências da Caixa Econômica Federal irão abrir de 8 da manhã até às 12 horas, até meio-dia, para o atendimento do auxílio emergencial. Quem deve comparecer às agências da Caixa Econômica Federal para efetuar o saque do seu auxílio emergencial ou tratar de problemas como o bloqueio do Caixa Tem, entre outros assuntos. Somente os nascidos em janeiro e fevereiro. Eu estou deixando um link aí na descrição para que você possa consultar todas as agências da Caixa Econômica Federal que vão abrir neste sábado 25 de julho para que você não perca o seu tempo comparecendo em uma agência que possa estar fechada. Então, antes de comparecer na agência amanhã, você que é de janeiro ou fevereiro, não esqueça de fazer essa consulta. Agora, como vai funcionar o saque amanhã? O saque é especificamente para quem nasceu em janeiro. Está recebendo a primeira parcela, a segunda, a terceira ou a quarta parcela. E quem, justamente, irá conseguir efetuar dois saques de uma única vez? Você que faz parte do primeiro lote, ou seja, que recebeu a primeira parcela em abril, está aguardando a quarta parcela, que recebeu a sua terceira parcela, porém, por algum motivo, optou por não antecipar a sua terceira parcela para uma conta digital, nem fez pagamentos de boletos, nem uso do cartão de débito virtual, deixou o seu benefício lá de R$600 ou de R$1.200 no Caixa Tem, para que você consiga efetuar o saque em espécie. Então, amanhã, milhões de beneficiários que nasceram em janeiro terão essa possibilidade, enfim, de sacar duas parcelas de uma única vez. Então, vou estar deixando agora o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, está explicando tudo direitinho para vocês como vai funcionar. Ah, e não se esqueça, se você ainda não entendeu como está funcionando essa nova forma de pagamentos por ciclo, não esqueça de assistir ao vídeo que eu explico detalhadamente ciclo por ciclo. E, dessa vez, você vai entender. E antes de você sair, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, fortaleça com aquele like, me siga lá no Instagram e fique agora com as palavras do presidente da Caixa Econômica Federal que explica quem poderá sacar duas parcelas nesse sábado, dia 25 de julho. Até a próxima atualização. No slide 15, é o saque em dinheiro. Aqui, é importante que houve uma mudança em relação ao calendário anterior. Pequena. Normalmente, uma antecipação. Nós estamos pagando em saque em dinheiro antes, na grande maioria dos meses. Antecipando em dois dias, uma semana. E mais do que isso, esse saque em dinheiro será para todas as pessoas que nasceram em janeiro, todas que nasceram em fevereiro e assim por diante, ao invés de pagar apenas para alguns. O que aconteceu? Um lote, lote 3, não é, Paulo? De 5 milhões de pessoas, não estava no calendário anterior. Então, o que nós fizemos? para unificar que todas as pessoas recebessem, de uma maneira mais simples, sabendo o mês de nascimento, o que nós fizemos foi essa unificação. Então, não abriremos amanhã, sábado, dia 18, e as pessoas nascidas em janeiro receberão no sábado que vem, dia 25 de julho, os nascidos em fevereiro e março, dia 1º de agosto, 7,4 milhões de pessoas, e assim, sucessivamente, com a vantagem de que as pessoas estarão podendo sacar, e isso é muito importante, duas parcelas de uma vez. O que a gente está querendo falar com isso? Como nós vamos depositar para os nascidos em janeiro, na quarta-feira, dia 22 de julho, três dias depois, no dia 25, aqueles nascidos em janeiro poderão sacar a parcela subsequente. Um exemplo, porque isso é importante. Se alguém ainda não sacou o primeiro lote, a primeira parcela, a terceira parcela, porque, por um acaso, não utilizou o caixa-tem, esta pessoa poderá sacar tanto a terceira parcela quanto a quarta parcela. Então, teremos casos de pessoas que não sacaram ainda a terceira parcela e sacaram duas parcelas de uma vez. Isso acontecerá para quem não consumiu no caixa-tem, seja pagando boletos, seja realizando compras na internet, seja realizando compras em estabelecimentos comerciais, seja pagando contas de água, luz e gás. Então, o que nós fizemos agora é o seguinte, nós fizemos esse calendário que antecipa em 10 dos 12 meses e permite que todas as pessoas consigam sacar em dinheiro muito mais rápido para quem vamos depositar a partir da semana que vem. Então, de fato, isso acelera o saque em dinheiro da quarta parcela para quem já recebeu três, da terceira para quem já recebeu duas e da segunda para quem já recebeu. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma